Em bicho renovado, em coisas diferenciadas, Alex BNH que vai mandando a cena Ó mãe, como a Isabela tá no bairro, vai tomar um pau Ela falou que não ia beber as amigas embrazando, deu logo vontade Em menos de uma hora ela já chutou o balde Ó mãe, como a Isabela tá no bairro, vai tomar um pau Ó mãe, como a Isabela tá no bairro Ela desce, ela sobe, 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 ela desce, ela... Tá solteira então tá suar Ó mãe, como a Isabela tá no bairro Ó mãe, como a Isabela tá no bairro, solteira então tá suar Ó mãe, como a Isabela tá no bairro, solteira então tá suar Em bicho renovado, em coisas diferenciadas, Alex BNH que vai mandando a cena Ela falou que não ia beber as amigas embrazando, deu logo vontade Em menos de uma hora ela já chutou o balde Ó mãe, como a Isabela tá no bairro, vai tomar um pau Ó mãe, como a Isabela tá no bairro Ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela... Tá solteira então tá suar Ó mãe, como a Isabela tá no bairro Ó mãe, como a Isabela tá no bairro Alex BNH que vai mandando a cena Alex BNH que vai mandando a cena Transcrição e Legendas Pedro Negri